Olha aqui a pegada do coelhinho. Olha ali, Davi. Eu acho que o coelhinho deixou coisinha pro neném. O coelhinho? Vem aqui, Davi. Vai procurar. Olha, que legal, Davi. Nanone. Nanone. Olha lá. Banana. Olha lá o que o coelhinho deixou pro neném. Olha ali, ó. Ó. Danone, banana. O coelhinho deixou banana. Tá uma melhada. Ô, coelhinho que gosta de fazer sujeira, né, Davi? O que que tem na cestinha do neném? Meu Deus. Banana, Davi? Tem banana. Banana. None. Banana. Banana. Tu quer comer a banana? Pega a banana pra te comer. Banana. 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 Tem banana, avô. O coelhinho deixou banana. Não, não deixou banana, Davi. Deixou banana. Vamos comer a banana? Ih, como o coelhinho atuou ali. Aqui, ó. Banana aqui, ó. Deixou uma pera pro Davi também. O None. Deixou o Danone. Olha aqui, ó. Olha o Danone. O Danone. O Danone. O Danone. O Danone. Deixou o Danone pro Davi. Olha aqui, ó. Que coelhinho deixou, ó. Vamos tirar um aqui pro Davi? Vamos. Vamos. Vamos.